Olá, e a nossa campanha contra o câncer de mama continua. Estiveram comigo aqui no programa a enfermeira Fabiana do NACOM, ainda nutricionista e hoje o doutor Tobias. Vocês vão ver também uma matéria sobre luxação congênita e outra sobre eletroestimulação e ainda uma lei que beneficia todas as mulheres com câncer de mama. Fiquem ligados, o Segredos da Mulher está apenas começando. Olá, o nosso entrevistado de hoje é o doutor Tobias Engel, ele é um oncologista. Tudo bem, doutor Tobias? Tudo bom. Doutor Tobias, qual a estatística de câncer de mama em postos de caudas? Olha, hoje são atendidos lá no CACOM, na Santa Casa, em média 1.200, 1.300 pacientes por mês, sendo que câncer de mama está na faixa de uns 300 pacientes por mês. O número de casos novos, hoje está em torno de 80 casos novos, de maneira geral, câncer de mama em torno de 15 a 20 por mês. Doutor Tobias, quais os fatores que predispõem ao câncer de mama? O câncer da mama, o câncer de maneira geral, ele é uma célula defeituosa. Então, a mama, ela tem receptores de hormônios femininos, como a próstata tem receptores de hormônios masculinos. O maior tempo que essa célula da mama fica exposta ao hormônio, então, por exemplo, a mulher que tem a menarca, que é a primeira menstruação muito precoce, e a menopausa depois, tardia, o que é a menopausa? É a última menstruação, vamos dizer assim, né? Então, se ela começa com a menarca abaixo dos 12 anos de idade, e tem uma menopausa acima dos 55 anos, ela ficou um período da vida dela muito tempo com exposição de hormônio feminino. E isso tem uma chance maior dessa célula da mama desenvolver a neoplasia, desenvolver o câncer. Um outro fator de risco é se ela tem história familiar positiva. Então, já sabe-se hoje que uma mulher que tem parênteses do primeiro grau com câncer de mama, ela tem uma chance maior do que uma pessoa que não tem parênteses do primeiro grau. Certo. Doutor, você tocou no assunto de hormônios, a pílula anticoncepcional é um fator de risco? Não. Isso ainda é muito controverso. Eles fizeram uma analogia com a terapia de reposição hormonal. Então, as mulheres que ficavam na menopausa, elas começavam a tomar terapia de reposição hormonal para evitar a carência do hormônio feminino. Então, prevenir osteoporose, os sintomas que elas sentem da menopausa são evitados com a terapia de reposição hormonal. E isso, sim, aumentou a chance de ter câncer de mama. Eles fizeram uma analogia. Bom, se o estrógeno que eu dou na terapia de reposição hormonal aumenta a chance de ter câncer de mama, aquele estrógeno da pílula ou do anticoncepcional também aumentaria? E isso não foi comprovado por estudos até hoje. Doutor, como que é diagnosticado o câncer de mama? O diagnóstico é feito da parte básica, onde a mulher pode ajudar com o exame manual da mama. É recomendado que se faça todo mês, fora do período do ciclo menstrual. O ideal é que se faça até uma semana após o termo da menstruação. Qual o tratamento, doutor? Bom, o tratamento, vamos dizer assim, ele pode ser quimioterápico, hormonioterápico, então medicamentoso, cirúrgico e radioterápico. Então, essas três modalidades de tratamento hoje. Passa por todos, doutor? Não, depende do tamanho da lesão. A gente fala assim, depende do estadiamento, depende do tamanho do problema, vamos dizer assim. Então, se a mama é muito pequena e o tumor é grande, e aquela paciente se beneficiaria de um tratamento cirúrgico mais conservador, ao invés de tirar a mama toda, tira só um quadrante, hoje em dia a gente já faz quimioterapia antes da cirurgia, que é a quimioterapia neoadjuvante. Então, ela faz quimioterapia, diminui o tumor, opera. Se ela fizer um tratamento conservador, não tirar a mama toda, ela pode ou não se beneficiar de fazer a radioterapia e depois complementar. E tem cura? Tem cura. Hoje, quando a gente consegue pegar a doença no início, a gente consegue cura em torno de 90, 95% das vezes. Quanto mais rápido o diagnóstico, mais fácil de ter a cura, né? Sem dúvida. Tchau.